Olá! Ninguém e nada pode surpreender tanto quanto a natureza. E nós temos a prova disso. Hoje, você verá as criaturas mais extraordinárias, fenômenos de beleza impressionante e muito, muito mais. Vamos lá! À primeira vista, parece que há um portal para o inferno em algum lugar por aqui. Mas isso é só o resultado de um raio que atingiu a árvore. As abelhas trabalham tanto que às vezes também precisam esfriar a cabeça. Na verdade, devido à estrutura de seu sistema nervoso, esses insetos podem funcionar por um tempo mesmo sem a parte superior do corpo. Os ouriços do mar na Guatemala realmente parecem uma forma de vida extraterrestre. Para todos aqueles que curtem férias em praias de areia, Dentes muito afiados e tamanhos que às vezes ultrapassam 3 metros. Estamos falando dessas belezuras chamadas vermes de praia australianos. Espero que eu não tenha estragado suas férias. Uma manhã de inverno deu para essa garota uma capa de carro original. E para nós, um belo ASMR. Um poderoso jato de água saindo de uma árvore. Parece estranho, não é? Isso acontece quando muito líquido se acumula no tronco e faz com que a árvore apodreça de dentro para fora. Por isso, é importante ajudá-la a se livrar do excesso de vez em quando. O sapo Kaloula Poultra parece que poderia muito bem gravar trilhas sonoras para filmes de terror alternativos. Vou adivinhar com o que você terá pesadelos essa noite. É, parece que o Venom é bem real. Mas falando sério agora, esse é um simples verme marinho chamado Policládido que se move de modo semelhante ao simbionte que conhecemos. O que está acontecendo com esse árvore? Ele está caindo, mas tudo o tempo todo. As agulhas de gelo são o melhor anti-estresse natural. Surpreendentemente, o inverno pode transformar até mesmo um carro em uma verdadeira escultura de gelo. Não é assim. Essas pedras são excepcionais, ou então, a pontaria é excepcional. Não temos outra explicação. Parece que o autor do vídeo adivinhou que ele vive no show de Truman, caso contrário, como explicar essa sombra? Relaxa. Não há nada de errado com esse espécie? Essa é a maneira que as tartarugas de casco macio sobrevivem ao inverno, enterrando-se em grupos na areia. Alguém tem alguma explicação de como isso pode ter acontecido? É possível encontrar todo tipo de criatura marinha quando se está de barco a vários quilômetros de distância da costa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. Caso você ainda não tenha fobia de tomadas Por que consertar algo que já está funcionando bem? Temos a sensação de que a migração e massa de pássaros já serviu de inspiração para o próprio Hitchcock A julgar pelo que está acontecendo aqui, ele realmente passou por todos os rituais de pesca Aparentemente essa é a primeira cobra do mundo que se esqueceu como rastejar O Hitchcock O Hitchcock O Hitchcock O Hitchcock Dificilmente algum meteorologista no mundo poderia ter previsto essa chuva. O mais importante ao visitar Bali é não ficar preso nas teias de aranha ao sair do aeroporto. O mais importante ao visitar Bali é não ficar preso nas teias do aeroporto. O mais importante ao visitar Bali é não ficar preso nas teias do aeroporto. O mais importante ao visitar Bali é não ficar preso em um rio ou lago perto de sua casa. Uma lagarta gigante ou um dragão? Não dá pra saber. Na verdade, é uma simples cobra. É que a pobre coitada passou tanto tempo no pântano que está coberta de um musgo espesso. Aquela drama queen que tem em todo o grupo que ninguém pode encostar nem um dedo. Mas falando sério, você sabia que os sapos podem fazer isso? À primeira vista, uma tempestade magnética parece um efeito de um jogo de computador. Olha só. Ela me lembra de mim. Um vídeo para aqueles que ainda acreditam que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. E uma delas elaborou essa rota. A água é tão limpa que parece que esses peixes estão levitando. Os habitantes das profundezas do mar são como as criaturas de Rick e Mori. Você não acha? Temos a sensação de que se eles não forem alimentados, eles sairão da água e tomarão conta de todo o planeta. Lembre-se deste vídeo se um dia quiser enfiar a mão em um buraco na praia. Como está aqui no Coroaia? Ontem eu vim aqui e não está desse jeito. Cheio de teia de aranha. Olha ali aquela árvore. Quando tu olha assim, tu pensa que é neve, mas não é. Olha só de aranha. Muita, muita, muita. Ontem estava só o capim, hoje não. Já está o capim e essas. Definitivamente não há problema com a taxa de natalidade nesta cidade. A AISTA A AISTA A AISTA A AISTA A AISTA A AUSTTA A AISTA A AISTA A AISTA Achamos que você merece ver essa imagem antes dos ufólogos. Tá bom, isso não tem nada a ver com alienígenas, são apenas reflexos de um show de luzes no Reino Unido, mas parece bastante sinistro, né? O autor do vídeo alega que esse objeto misterioso no céu é uma simples fumaça. Devemos acreditar em sua palavra? Ou há outras versões? Se você achava que a areia movediça só existia em países quentes, aqui estão algumas imagens de Chicago. Isso parece um momento de um universo de fantasia, mas na vida real a natureza também sabe como surpreender. As lagartixas são animais com superpoder. Elas nunca se molham. A Nova Zelândia é como um planeta à parte com sua própria flora e fauna. Quando o Nutri controla excessivamente sua dieta. Se você quiser ir a um lugar realmente mágico, os lagos de Alberta, no Canadá, são imperdíveis no inverno. Alguma ideia do que exatamente você está vendo nessas imagens das Bahamas? Bem, é pouco provável que você adivinhe, caso nunca tenha ouvido falar de lebre do mar. Trata-se de um tipo de lesma do mar cuja aparência e movimentos são incrivelmente estranhos. Tchau. 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 Você não perguntou, mas vamos contar e demonstrar. O caracol põe seus ovos por meio de um poro especial localizado em seu pescoço. As vezes uma erupção vulcânica pode criar anéis de vórtice no céu. Foi exatamente isso que aconteceu na Sicília. Os beija-flores já são incrivelmente bonitos, mas esse daqui tem até iluminação neon. Na verdade, a visão mais bonita durante um eclipse solar não acontece lá em cima. Outro motivo para acreditar que estamos vivendo em uma simulação. Afinal, como nuvens reais podem ser tão bonitas? Essa planta se chama dormideira e você já verá o porquê. Depois disso, quem dirá que as plantas não têm sentimentos? Deve ser mais ou menos assim que a porta de entrada para o céu parece quando vista de fora. Nenhum vândalo tocou o vidro desse carro. Isso foi só o sol que derreteu o gelo na janela de um jeito incrivelmente belo. Ao ver a maneira como os pólipos de coral impunham seus tentáculos, é fácil entender porque havia tantos mitos sobre monstros marinhos nos tempos antigos. É incrível como as nuvens podem parecer fascinantes antes de uma tempestade. A natureza carregou tão pouco as texturas desse peixe que é até difícil acreditar na sua existência. Será que o proprietário notou que seu cão de caça aumentou um pouco de tamanho? A natureza pinta os quadros mais bonitos mesmo. Esse fenômeno ocorre quando a luz do sol passa por cristais de gelo em uma nuvem e forma um arco-íris. A resposta para a pergunta de como a natureza conseguiu fazer essa beleza. Isso é metano que é liberado no fundo do lago e congela no inverno formando essas bolhas. Mudanças bruscas de temperatura e ventos fortes podem criar essas bolas de gelo submarinas em praticamente qualquer lago. Embora essa seja uma ocorrência extremamente rara. Veja só o tamanho desse monstro. Esse peixe remo foi capturado por pescadores no Peru. Não é se admirar que os moradores da região associem a sua existência ao surgimento de terremotos e tsunamis. Música 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 Você nunca vai adivinhar o que é esse relevo na parede. Música Sim, são aranhas da família Falsidae e a gente corajosa disposta a perturbar esse ninho com as próprias mãos. Música Música Mas a boa notícia é que essas aranhas não são perigosas e apenas vibram de forma intimidadora quando se sentem em perigo. Música 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 Isso é para caso você ache que os especialistas já estudaram todos os pássaros do mundo. Isso não é o resultado do trabalho de artistas ou publicitários, isso é uma variedade muito rara de milho chamada glass jam. Imagine como a pipoca deve ficar colorida. Os estorninhos foram os responsáveis pelo show aéreo de hoje e eles desenham tão bem quanto qualquer artista. Essas nuvens coloridas e densas são certamente hipnotizantes, mas quando ficam desse tamanho tornam-se um pouco inquietantes. Graças aos organismos bioluminescentes desse lago, a água daqui adquiriu uma tonalidade azulada impressionante. Nenhuma iluminação de piscina pode ser comparada a isso. Isso é o que acontece quando uma tubulação de água se rompe debaixo de um campo. How wet are your shoes? It's about 15-20 minutos depois. This is a two-inch mainline break. Sorry, can I do that one more time? Can I do that one more? Oh! Caverna da Morte na Costa Rica, onde todos os seres vivos morrem imediatamente e o fogo nunca poderá iluminar seu caminho. Parece incrivelmente assustador. Na verdade, o segredo está no gás de óxido de carbono que é liberado na caverna em grandes quantidades. O Lago Salgado de Suá, no Egito, não só permitiu, mas o que aconteceu? Não permitirá que você curta a água incrivelmente clara, mas também o manterá flutuando graças à grande quantidade de sal. Se você encontrar essas coisas no mar ou no oceano, não esqueça de dizer oi. Isso são salpas e elas vivem suas vidas tranquilamente e não representam nenhum perigo. Essa é uma flor que certamente impressionará uma garota em um primeiro encontro. E para facilitar sua busca, já vamos contando. Ela se chama Raflesia Comum e cresce na Indonésia. Só tem um porém. Seu odor cadavérico pode estragar um pouco seu encontro. Seu odor cadavérico pode estragar um pouco seu encontro. Seu odor cadavérico pode estragar um pouco seu encontro.